Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidário Online. Eu sou o Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje estou em Campinas, visitando a exposição da Associação Campineira de Orquidófilos. E está um show! Olha, vou mostrar para vocês, tem muita planta, vou ter que pular algumas, mas está uma exposição com uma qualidade de plantas muito boa. As amigas e amigos do canal, eu conto com aquele like no final do vídeo, comente, diga qual planta que você gostou mais, faça algumas sugestões, o que eu posso estar melhorando os vídeos. E se você chegou agora no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, fica bem aqui no cantinho. Como é de praxe, eu vou fazer aquela passagezinha bem rápida, com uma ideia da noção do espaço. Então, bora lá ver a exposição de Campinas? Ah, eu ia esquecendo de falar. Campinas, este ano, está fazendo uma exposição independente. e chamou as associações parceiras e os amigos, porque Campinas é uma parceira, inclusive da SBO, da Sociedade Bandeirante. E o pessoal compareceu mesmo, só a Bandeirante trouxe 47 plantas. Então, é muita planta, não vai dar para comentar tudo. Eu vou pular algumas, vou chamar, vou comentar algumas que me chamam mais a atenção. E os jurados já estão começando a fazer o seu trabalho. Já estão lá embaixo. Já começaram a separar as plantas por julgamento. Então, eu vou procurar não atrapalhar os jurados e mostrando as plantas para vocês. E o esquema é bancada por expositor ou associação. Então, bora lá ver a primeira? Logo na entrada, o pessoal de Rio Claro, Círculo Rio Clarense de Orquidófilos. Mostrar um pouco da bancada de Rio Claro. Vamos lá. Época de granulosa. Uma catleia granulosa. Só não fecha a coluna, mas é bonita, bom tamanho. Uma purpurata. Outra granulosa. Catleia varsevite. Purpurata. Agora é a época, né? Olha aqui, uma planta diferente. Uma catleia pancia eduard. Escaliriana com varsevite. Bom, o labilo não nega escaliriana, né? Catleia violácea, que agora é a época. Essa é uma semialba. Semialba? Não, isso aqui pra mim é um estreata. Mas, vamos lá. Aqui, uma violácea suave. Enciclia bipopulares. Violácea rubra. Aqui, um híbrido. É uma braçolélio catleia Apache Sunrise. Bem torcerada. Felianopsis pariche. Essa é do Jordão. O que mais que nós temos? Ah, aqui é do Orquidário Jordão. E, claro, tinha poucas plantas. Aqui já mudou. Jordão tá com o expositor. Aqui, uma LC Calimans Blue Keco. Cor bem interessante. Uma violácea semialba. Uma Yamanara Cunha Adélia com Enciclia Hande. Olha que resultado interessante que deu isso. Eu tenho a Cunha Adélia. Com um presente do doutor Evandro Tambarucci. Por falar em doutor Evandro Tambarucci, tem uma entrevista. Deixa eu mudar pra cá, por causa da iluminação. Tem uma entrevista que eu fiz com o Tambarucci bem legal em Uberaba, o ano passado, em maio, na conferência. Também tem o vídeo da conferência. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários pra você ver o vídeo, se você se interessa por genética de Valkiriana. Mas, continuando... Aqui... Uma Enciclia Hande. Aqui do pessoal de São Roque. Que bonitinha. Uma Knorks Unquinata. Essa é do Hamilton Braga. Enciclia Alata. Gosto muito da coloração dessa Enciclia. Essa Enciclia Alata. Miltonia Bertfield Allen. Aqui um Dendrobium Gaton Sun Ray. Uma Phalaenopsis Sogo Vivian. O legal dessa Phalaenopsis é a folhagem, que é a Varegata. Varegata quando a planta tem este amarelado aqui em volta do... Fazendo o contorno da folha. O que mais que nós temos? Purpuratas. Aqui é do pessoal de Salto. Mostrar a bancada do pessoal de Salto. Pra dar uma visão. Associação Saltense de Orquidófilos. Aqui uma Trudelia Cristata. Uma planta diferente. Uma Monopodial. O que mais? Ah, uma Geni. É ela mesmo. Ah, Lelia Lobata Geni. Uma B.L.C. Duringa. Catleia Lunitei. Eu não conhecia essa planta. O que mais que nós temos? Oncidium Fimatoquilum. Fimatoquilum. Catleia Forbesi. Também a época. Tá um show isso aqui. Dá uma olhada só. Acho que é um... Não tem a placa. Não dá pra ver. Mas acho que é um CID de um Java. Vou tentar mostrar de longe. Olha a quantidade de flores. Não dá pra ver a plaquinha lá em cima. Aqui. Pessoal de Sorocaba. Catleia Forbesi. Outra Forbesi. Enciclia Palsiflora. Eu não posso mexer na planta. Mas ela ficou virada. Não dá pra enxergar essa planta direito. Oh! Uma Doviana. Tem tempo que eu não vejo Doviana em exposição. Uma Catleia Gigacerulia. Aqui um Angulocaste. O que mais? Ah! Uma Natalis. Uma Micro. Tá com uma Natalis espécie. Maxillária pauletiana. Zigotastes lunata. Tá em nome do João Graciliano. Detalhe das flores. Bem pequenas. Squenorx gemata. Bem legal. O que mais? Páfio. Aliás, o primeiro que eu vejo aqui. É só um híbrido. Não diz o cruzamento. Mas coçendo aí ela horrível. Aqui já é do pessoal de Piedade. Aqui é uma Scleriana Cerulia. Abraçava lá tuberculata. E tem dois vasos de tuberculata. Acho que os juízes já pegaram. Depois eu mostro pra vocês. Possivelmente eles já estão levando pra lá. Porque tava maravilhoso. Uma anelata. Uma purpurata anelata. Anelata ela forma. Esse desenho todinho assim. Contornando. A entrada. Clínia Marginalis. Olha o tamanho dessa flor. Coisa delicada. Pequenininha. O que mais? Dendrobium nobile. Aqui uma catraia máxima. E aqui já estamos. Campinas ainda. Um espatogloste. Esse é o Quimbaleana. Rincostilis Celestis Blue. Ah. Isso aqui é uma lata. É. Encicla lata. Acho muito bonita a coloração dessa enciclia. Aqui uma Vandaminiatum. Purpurata Flamia. Labiata. Labiata. Catleia Labiata Tipo. Aqui uma Varneri. Aqui uma Varneri. Uma Purpurata Aço. Uma Varneri Tipo. O que nós temos aqui para cima? Está muito no alto. Fica ruim de ver. Mais para o Purata ali. Violácea. Essa é uma semi-alba. pétalas todas brancas. Coloração só no labelo. Uma Violácea Alba. São plantas do Serginho Canto, presidente da Associação Campineira de Orquidófilos. Um Varneri Semi-alba. Uma Violácea Estreata. Planta muito bonita. Uma Violácea Estreata também. Varneri Semi-alba. Uma Purpurata. E lá uma Purpurata Aço. Essa é a coloração mais escura. Vamos para o outro lado. Vou sofrer um pouquinho com a luminosidade aqui que está contrária, mas... Aqui é do pessoal de Leme. Braçolelia Purpurata com Rolfmann Segla. Olha que interessante esse cruzamento. Aqui, Maxilaria Terno e Folha. Ah, uma Camiana. Malhélio Catlea Camiana. Cerúlia. Pharaenopsis. E aqui, gente, fica ruim a iluminação. Pessoal de Leme. Mais algumas Pharaenopsis. Maxilaria Ectans. Deixa eu ver se eu consigo pegar um detalhe da flor. Aqui, um cruzamento de Gaskeliana com Gaskeliana. Uma Enciclia Fowley com uma Enciclia Profusa. A Ayrton Senna Estoril. A flor pequenininha. Está um pouco diferente essa coloração. Uma Enciclia Fowley. Um Zygotastes Aleniana. Um detalhe para vocês. E mostrar a bancada do pessoal de Catanduva. Vamos mais à frente. Colibri Orquídeas. Catleia Aclandi. Um Dendróbrio Espectabile. Vamos ver aqui. Likaxe Aromática. Dendróbrio Vaseli. Dendróbrio Tirsifloro. Está muito lá em cima. É do pessoal da OSP aqui. Um síndio com color como um shadow. Grande. Muito bonito. Aqui uma Enciclia Diurna. Do Carlos Leoporto. Outra Enciclia A Lata. Coloração muito bonita. Acha viu? E aí. Aqui do Del Porto. Tem Paranópsis Mini. Equestres. Cinefadenia Mitrata Yellow. Uma Crisoquista. Muito bonita. E os jurados estão para cá. Eu vou para lá. Ele já vai dar um spoilerzinho para vocês. Já se separaram algumas plantas. Aqui um Tirsifloro. Bem florido. Uma Catlea Máxima. Aqui é do pessoal de Valinhos. Dendróbion Formidabile. Batistônia Cornígera. Bulbophyllum. Girivoense. Uma Escaliriana Semi Alba. Eu não conheço esta planta. Epigênio Lione. É isto? Interessante esta flor. Gostei. Catlea Violacea Concolor. Violacea Estreata. Uma Enciclia Hande. Pessoal de Valinhos aqui. Uma Enciclia. Tem. A Tampensis. Deixa eu ver se eu consigo dar um detalhe. A Enciclia tem tanto detalhe. Uma BLC Seltzer. O que mais? Bulbophyllum Eberhard. O ruim que aqui não consigo filmar direito a flor. Uma Tenebrosa com Lélia Brighieri. Bulbophyllum. Bulbophyllum. Amazing com Analandia. Um Bulbophyllum Siquemensis. Diferença e coloração muito parecido. Enciclia Carbonitensis. Aqui o pessoal de São Bernardo. Catlea Purpurata da Inês. Deixa eu dar um detalhe da bancada de São Bernardo. Tem uma bela torceira de purpurata a aço. Tem alguns anos, cultivo no mix de casca de pinos, brita, isopor. Uma torceira enorme. Uma torceira enorme. Aqui é uma caminhana cerulha. E uma purpurata mandaiana. Uma mandaiana. Aqui também no pessoal de São Bernardo. Purpurata. Violácea. Aqui uma granulosa. Uma sincorana cerulha. Purpurata roxo-violeta. Uncidium. Esse aqui. Esfacelatum. Está bem florido. E aqui. Eu vou até dar um detalhe. A partir daqui. Sociedade Bandeirante de Orquídeas. Que realmente. Veio. Com peso. São 47 plantas. Dos associados da Bandeirante. E vamos lá. Uma enciclia. Atroporpúria com rosa. É um híbrido. É do Reinaldo. azul. Aqui. Uma encicla. Oncidioides. Esta é minha. Tinha mais duas hastes. Mas para trazer o carro. Acabou quebrando. Estes. Essa planta também. É minha. É uma encicla. Linear. Folioides. detalhe da flor cultivaram no tronco aqui uma encicla hand outra essa é da Priscila enorme aqui uma atroporpúria também da Priscila muito linda uma enciclia diurna da Raide e uma maderoi que está lá em cima, eu não consigo filmar também da Raide enciclia lunata da Priscila vou tentar dar o detalhe das flores é que está muito no alto e teve algumas plantas aqui que já foram lá separadas para os juízes estarem analisando e aqui começa um showzinho de purpurata essa é uma aço planta da Priscila uma rosseliana coloração muito bonita esta é uma tipo olha a qualidade dessas plantas esta aqui também é uma tipo flor muito grande esta aqui é uma oculata é a purpurata oculata do maloca essa planta essa planta eu sempre levo para Joinville e esse ano a floração não deu tão boa ela geralmente tem mais substância e fica mais espalmadinha eu gosto demais dessa planta uma oculata Nunes planta da Priscila mas aqui eu vou discordar ela não é uma oculata porque ela tem aqui no meio ela tem pigmentação para ser oculata ela tem que ficar sem coloração nenhuma no meio então essa planta aqui na verdade é uma multiforme como dizia o pessoal purpurateiro agora aqui um show uma rosseliana enorme uma purpurata rosseliana essa cor essa forma de cor tubular com um amarelo dentro coisa rara de ver uma purpurata alba de boa forma também da Priscila aqui uma outra rosseliana também da Priscila não, é uma catleia rex aqui essa do Alex Rorato faz tempo que eu não vejo uma catleia rex aqui uma lilacina e uma tipo uma granulosa da Priscila aqui outra granulosa da Priscila catleia catleia forbese lélia cinchorana da Priscila uma cinchorana rubra catleia violacea essa planta é minha e aqui um xodózinho essa aqui é uma x joaquiniana é uma planta nativa parece mas do James Hasselman lá de Joinville aqui tem uma outra mandaiana e uma violacea os jurados já foram pra lá já levaram algumas plantas vou ver o outro lado os jurados fazendo trabalho e aqui a gente pega o presidente de calça da Cucca mais ou menos Sérgio Cândido olha a minha cara de alegria aqui está feliz? muito feliz igual pinto no lixo? igual pinto no lixo e aí como é que está sendo essa experiência de fazer uma exposição independente? a exposição dos amigos isso isso que é mais importante nós temos 26 cidades presentes e nosso espaço está praticamente todo tomado e uma exposição muito adensada como a gente vai poder ver aqui no eu já fiz as gravações e realmente outra coisa a qualidade está muito boa fica aqui os nossos agradecimentos às pessoas e entidades que estão aqui sem bandeira congregando com a gente aqui através da orquedofilia e das nossas amizades eu acho que isso é a parte mais importante as bandeiras a gente deixa de lado acho que esse é o ponto principal nós conseguimos fazer uma exposição grandiosa aqui pelo que a gente pôde ver ao longo deste ano aqui o tamanho está muito bom a qualidade das plantas está muito boa e com a mescla de árbitros aqui legal promovendo a integração de todo mundo acho que isso é mais mais importante quem não veio perdeu infelizmente não mas tem mais dois dias ainda vamos lá quem não veio participar perdeu realmente eu concordo com você participar nesse ponto eu vi o ano passado foi a primeira vez vai aproveitar bastante que eu vi o ano passado gostei da exposição mas esse ano realmente e está qualidade de planta variedade de planta e um clima muito legal um ambiente tranquilo sossegado parabéns eu confesso que eu estou cansado porém feliz que eu acho que é a parte mais importante que compensa todo esse cansaço a leveza de a gente fazer um evento desse contando com a colaboração das pessoas isso é fundamental é isso que a gente tem que pregar na orquidofilia e promover a união das pessoas realmente as plantas acabam sendo um pretexto para a gente fazer isso é isso aí como o pessoal que já acompanha o canal já sabe o lema é cultive orquídeas e semeia amizade e Serginho parabéns pela exposição dos amigos que realmente funcionou se você não veio a Campinas você perdeu aproveita tem um vídeo da área de vendas que vocês vão estar dando uma olhada aí também a gente agradece ao empenho de todo mundo em primeiro lugar da nossa associação as pessoas se desdobrando não é fácil fazer exposição hoje mas assim as pessoas a festa é bom na casa dos outros mas esse ano está muito leve está muito tranquilo a gente delegou bastante atividades então cada um fez um pouquinho e aí tudo virou um pocão virou isso aqui tudo e aí principalmente com o prestígio dos amigos que vieram trazer as plantas para embelezar a nossa festa valeu querido abração e parabéns e venham venham participar venham prestigiar que a festa foi montada para vocês aí o público poder se deliciar com isso daqui que está muito bonito valeu querido um abraço obrigado aqui tem uma área instagramável tudo bem? arranjou um cantinho né? vamos lá aqui é do pessoal de Santo André pessoal da Sousa um simbidium pulmino lc excelsior de globe ah um papel pedro niemiano a contraluz aqui atrapalha um pouco o jurado chegando deixa eu ir para lá aqui um gatunce Sun Raid dendrobium aqui enciclia a lata uma scolfibre diana poucos híbridos eu tenho visto aqui alguns que tem me chamado essa aqui é uma Ellen Brown está bonito florbeze uma tolúmia bem florida um tirsiflorum é do pessoal de Botucatu aqui círculo orquidófilo botucatuense uma violácea uma violácea Ellen Brown essa aqui está de melhor forma aqui uma gasquiliana uma gasquiliana do pessoal de Guaxupé uma purpurata vercalzere gente esse lado aqui eu estou tentando dar uma compensada mas pega muita contra a luz aqui outra encicla a lata uma purpurata ardósia uma carne a cereja até que enfim ia aparecer apesar que está um pouquinho adiantada purpurata ela vai abrindo conforme as cores uma scolfiê diana tigrina tipo olha uma lélia de guibiana pessoal de Guaxupé aqui aqui deixa eu ver de onde é gente muito pequenininha pessoal de Matão aqui uma linear folioides dá uma olhada a torceira como está muito bonita lindrome pariche tipo outra aqui uma elenbrau switch afton switch afton é isso aqui um cirtopódium undersone não dá para mostrar que está de contra luz é uma pena uma cordígia com mato purpura só que um híbrido que mais que mais que nós temos diferente aqui o bulbofilo esse esse é o megaclínium purpuriorx olha que interessante a formação das flores vamos lá vamos lá a droquilla vasili uma aérea eu vou tentar mostrar de lado essas plantas aqui aqui um dendróbion uma purpurata carnea gente é muita planta parabéns o pessoal de campinas e parabéns as associações que responderam ao chamado do serginho do pessoal de campinas fazendo uma exposição independente com plantas de excelente qualidade olha o onço de um pulmo bem bonito aqui e aqui já estão plantas separadas para o pódio aqui o pessoal de piracicaba catleia máxima purpurata e deixa eu vim para cá para não atrapalhar e agora tem basicamente que aguardar a formação do pódio opa estou vendo o planto a minha minha granulosa está ali vamos ver o que vai dar e aqui tem bocado de planta separada para análise dos jurados ela não foi para o pódio acabou indo outras plantas mas levou oito pontos e deu trabalho especial GZA catenha granulosa eu sempre belisco alguma coisa com essa planta e olha que ela não está no auge aqui mas fiquei muito feliz oito pontos tem mais algumas plantas aqui pontuadas sete pontos uma quenny um híbrido tem outras belas plantas uma catleia rex do Alex Rorato com oito pontos purpurata alba sete pontos eu por ser alba eu acho que ela deveria ter mais pontuação mas as plantas que foram por o pódio também são muito boas sete pontos na purpurata do maloca da oculata do maloca ela não está no auge essa planta sofreu um pouco aí meu cultivo não está lá essas coisas vai começar a melhorar mas essa planta ela chega a ficar com seis sete flores e com armação melhor mas gente o nível de plantas muito bom tem cicla minha aqui com sete pontos muito bom mesmo fico feliz gente olha esta abraçávola uma tuberculata e esta planta não levou primeiro lugar quem levou foi uma outra tuberculata que vocês vão ver no pódio é um show são duas plantas maravilhosas essa do Miller de Mojiguassu e aqui ficou em primeiro lugar a do Serginho Cândido aqui de Campinas e foi uma boa discussão mas muito bonita essa planta parabéns bom pódio montado e eu vou pedir ajuda para o CCC Cláudio Câmara Cunha boa tarde a todos senhoras e senhores de manhã de tarde de noite de madrugada a gente não sabe quando a pessoa está vendo o vídeo estamos aí é por isso aí cara vou pedir essa ajuda para você vamos começar aqui é sazonal sazonal 1 eu acho não sei se tiver acho que tivemos duas em Ciclia também tá então vamos dar uma olhada aqui tivemos aí vamos começar pelo terceiro lugar claro cachepô branco todo mundo já sabe planta da titia Priscila vamos lá uma purpurata Henrique Nascimento é o nome da planta planta muito florífera bastante floris por haste de boa para ótima forma tamanho está aquém do que a gente vê de melhoramento hoje em dia mas a quantidade de flores está realmente em abundância está um show de flores espetáculo a floração vamos lá em segundo lugar uma estreata é tipo mesmo tipo de quem essa é do Sérgio Cândido daquele Campinas é do presidente ótima forma o destaque dessa planta na minha opinião é a armação a armação dela está realmente muito boa que para purpurata está uma planta bem plana aqui partindo aqui para o nosso em primeiro lugar nosso primeiro lugar uma outra planta aí da doutora Priscila F103 esses cruzamentos do sul realmente não estou familiarizado com eles mas aí também seguindo no mesmo raciocínio essa planta tem uma excelente forma boa planicidade tem substância a gente já vê que em relação ao terceiro lugar aumentou bem mesmo no número de flores aumentou bem o tamanho parabéns Priscila e Serginho vamos começar agora por lá vou tentar entrar você pode comentar daí mesmo claro claro vai lá o pódio está bonito mas está apertadinho é uma enciclia é uma enciclia cubana Ralf cubana saia do Nenê presidente de Sorocaba eu vou tentar mostrar aqui em cima deixa eu ler aqui o nome Howard Howard a gente estava discutindo eu não conhecia essa planta também essa planta aí vindo pra cá em adquirir um exemplar dessa planta uma flor bonita abundante e um conjunto labelo e logo bem proeminente bem diferente vegetativo sem uma manchinha está muito bonito você vê não é uma encicla enorme uma encicla de tamanho forte pequeno para a encicla médio mas a haste longa e muitas flores muito bonita vamos lá em segundo lugar essa aqui uma profusa é profusa vou tirar daqui de trás para você não correr o risco de fazer você tirou uma quase que eu derrubo outra aqui uma encicla profusa bem florida quantidade de flores muito boa forma boa para profusa também essa também é do Serginho Cândido linda planta bela planta e vamos lá gente aqui o pódio ficou bem apertado dá uma olhada da quantidade de flores eu já tinha mostrado de passagem lá na na bancada da bandeirante isso é uma tampenses né encicla tampenses tem alguns anos já de cultivo isso olha a profusão de flores que tem isso aqui primeiro lugar planta também da Priscila castanho destaca bem o labelo na flor realmente uma flor muito bonita legal vamos lá catléia estrangeira isso aí vou dar a volta tentando não derrubar as coisas aqui eu já tinha mostrado essa é uma dovia na rosita é eu amo essa planta planta difícil de achar hoje em dia até tá mais não é mais fácil acha-se até um tempo atrás isso aí realmente era uma coisa tinha uma época que era febre de doviana depois também não é uma planta de fácil cultivo eu matei algumas também aqui umas gigas umas gigas uma giga na verdade eu não não classificaria essa planta tipo tá Luiz tá como tipo uma planta da Priscila eu acho que uma planta seria uma planta suave porque ela não é ela não é branca ela é um rosado bem leve sim vamos lá aqui uma outra catéria também dá uma olhada a quantidade de flores que tem e a quantidade de bulbos o bubo primeiro bubo o segundo crescendo o terceiro imagina agora essa planta mais à frente com um bubo maior porque ela tem muito potencial ainda e como o próprio nome diz gigas né flores enormes grande né cara isso é uma coisa que tá difícil de ver eu falei extinta mas é extinta nas coleções não na natureza né Catleia Rex realmente é me chamou a atenção o Alex Rorato também da Bandeirante tá com uma eu até comentei que tá difícil de você encontrar isso vou ver até se a gente consegue fazer um cruzamento entre essas duas a do Alex e do Ricardo essa de quem eu não conheço é de Minas parece que é o pessoal de Minas mas porque realmente não se encontra cruzamento dessa espécie não é de Valinhos Valinhos aí ó fica até mais viável né tá muito bem florida linda linda planta duas hastes só com sete flores não tá totalmente madura alguma mas tá muito bonita agora vamos lá aqui é botânica sim vamos lá uma maxilaria sanguínea é isso? isso acho que não ah não é é Jorgenense é do Eduardo Quirino aqui de Valinhos bastante flor em terceiro lugar aqui uma quiântara Platistaques bem interessante essa é da Marsha Morimoto e em primeiro lugar a nossa famosa microalélia orquídea fantasma Stosix dá uma olhada você encontra a folha aí é mais uma uma daquelas né fotossíntese por por raiz e é uma planta que deve exigir bastante umidade ambiente não ficar encharcada né mas fica a dica aí para os que gostam de falenopsis falenopsis faz fotossíntese pela raiz como essa planta como a vanda também apesar de ter folhas né vamos lá agora aqui são essa miltônia está linda gente dá uma olhada que show que está essa miltônia um sanguíneo né é do Rafael linda de Valinhos a coloração é é um pouco mais escura que isso eu vou tentar dar uma ajeitada aqui mas não não consigo chegar lá mais uma bela floração em terceiro lugar em segundo lugar uma maxilária renisciana da colibri isso gente olha que tem de flor isso aqui e em primeiro lugar gôngora fazia uma gôngora bufônia olha só a quantidade de flores eu vou tentar pegar porque ela está bem bem baixinha a má dica é para quem mora na praia cultiva e gôngora elas vão muito bem aqui do pessoal da Aio de Indaiatuba vamos lá chegou a os páfios páfio pedlum vou tentar passar aqui sem derrubar está meio difícil ó já devo encostar daqui tem problema a gente segura páfio pedlum filipinenses da Luciana aqui da soça muito bonito gente dá uma olhada uma duas três quatro cinco flores na haste está muito bonito vegetativo não tem não tem uma manchinha parabéns Luciana oito pontos terceiro lugar em segundo lugar quase que eu faço caca esse é um Michael é um Michael Copovitz esse é o famoso caixinhos de mel né olha só que coisa linda uma duas três quatro flores olha a extensão da flor esse é um universo que eu não tenho não tenho nenhum em casa eu também não tenho intimidade não tem intimidade gostaria muito mas o sorocaba não proporciona ambiente para essa pafiapé de lujone esse em primeiro lugar é uma planta da Priscila linda bem florida uma duas três quatro cinco seis três hastes uma coloração muito bonita olha Titia mas tem folha com sujeirinha aqui ela vai falar que foi eu que esqueci de tirar você que trouxe gente brincando mas parabéns Priscila vamos lá aqui nós temos híbridos quer vir por aqui vou tentar entrar por ali você tem melhor acesso aqui é um híbrido com braçávola acho que eu já tinha mostrado binosa é uma não é uma braçocatleia binosa cruzamento de que? de braçávola com o que? essa eu não sei essa que está atrás da gente aqui são duas braçávolas? não sei não não vou é eu não sei não vou nem arriscar mas é bem interessante bonita em segundo é uma uma braçolera uma lélio catleia é eu já tinha mostrado também linda a cor é não está mais ou menos é um pouquinho mais escura tá é um calimãs com blue keko eu já tinha comentado tinha chamado atenção e a planta está um pouquinho desidratada mas a flor é é e em primeiro lugar espetacular tem um splash sensacional essa planta uma rinculelio catleia qual o nome que está aqui andel é de rio claro muito bonita a planta e vamos para espécie nacional espécie nacional bom ali na verdade é eu vou deixar por último porque teve que inverter por causa do tamanho da planta é por causa do tamanho o posicionamento no pódio o posicionamento do pódio ficou diferente tá aqui uma clande do bordinhon cerulha cerulha rara em exposição dá uma olhada ótima forma excelente armação para a clande está de parabéns decepcional exemplar e uma forbesi em primeiro lugar não terceiro terceiro ah terceiro ah tá invertido isso e vamos ao primeiro lugar dar uma olhada só nisso essa tá é uma na minha opinião praxávola tuberculata melhor planta da exposição e tem uma outra que tiraram aqui que estava disputando com ela também que eu acabei não mostrando eu comentei mas a gente dá uma olhada nisso olha que legal o sistema de plantio ele fez um um suporte com o cano e deve estar numa madeira de lei alguma coisa pra poder aguentar isso tudo parece até um pedaço de cruzeta possivelmente espetáculo espetáculo olha só que floração que está isso eu imagino o cheiro disso aí de manhã nossa senhora o cheiro de manhã eu não sei mas o cheiro de frango frito que está batendo aqui agora está dando vontade e aí como é que fica você veio essa é a primeira primeira vez que eu venho a campinas vim aí prestigiar o serzinho sérgio cândido muito parceiro nosso está sempre tanto na bandeirante como também sou sócio da Sorocaba cabra então está sempre junto em ambas as associações e parceiraço nosso com cruzamento com conhecimento então a gente tem mais que protegiar a disposição dos amigos aí dá uma passeada também sair de casa um pouquinho faz bem né é bom demais legal Claudinho valeu Luiz valeu um abração eu que agradeço Tio Hoff tudo tranquilo esse é o Hoff Brook para quem não conhece plantinha Serginho estava procurando essa planta para te entregar achou achou valeu campeão do ano que vem ó se Deus quiser é isso aí valeu Luiz galera é essa foi a exposição de Campinas um show de exposição qualidade de plantas excelente tá eu fico muito feliz de ver todo mundo unido vieram todas as associações como amigos mesmo e fazer um trabalho tão bonito parabéns a Serginho parabéns a todas as associações e aos expositores aos amigos do canal não se esqueça like comente compartilhe o vídeo se você não é inscrito inscreva-se no canal eu vou ficando por aqui mas daqui a pouco a gente volta e aí e aí e aí